E aí rapaziada, bora mostrar um pouquinho da fila do evento Amante dos Baixos aqui na Praia Grande Olha só esse GTF, que carro lindo, olha isso E esse GT aí rapaziada, azul astral, você não vê todo dia hein, olha isso Olha esse gol Atlanta Verde, que raridade E esse aqui hein, azulzão, lindo e maravilhoso, sensacional, olha aqui esse gol Bora que tá só começando rapaziada, vamos bugar tudo aqui hoje Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa aquele like porque conteúdo aqui vai ter sempre, olha isso A Astra aqui, todo carro é bem vindo rapaziada Olha só esse Olha aí, arcooler que também tem ó Tá pera Chama filho, chama que tem muito carro top Olha essa parati E esse aqui hein, esse aqui tá no canal já E aí men Tá bom Olha ele aí Bora Bora travar tudo hoje de novo Olha aí Bora que a fila não acabou rapaziada Rapaziada do Debravos tá chegando aí ó Só quadrado top, olha isso Olha esse boiagem Sensacional É E aí Olha esse GT aí Tudo bem? Olha só rapaziada E esse aqui hein Brabo Golzão do Thiago ó Sensacional E aí Thiago ó Olha isso rapaziada Ó esse aqui tá no canal também ó Boiagem do Fábio Olha esse GT aí rapaziada Que que é isso meu filho? Chama Nos quadrados Olha esse Placa preta original Esse no onda Esse desfilo Olha isso E essa aqui Você tá maluco hein Fih Parabéns pelo set novo Ficou lindo hein Balina não tem erro hein Parabéns hein Olha aí rapaziada Top Olha esse Santana Chama Olha isso rapaziada Na Summer 2 Diplomata Aí sim hein Eu tô perdido no meio É Tá bom Aqui é tudo junto e misturado E aí bem Não anda nada Nada não Naquele ali não anda nada Olha que golfão lindo e maravilhoso E aí bem Bom dia Opa já já hein Bora acender a churrasqueira Ai rapaziada Esse gol verde hein Sensacional hein Olha isso E aí Olha que gol lindo Gol lindo aí do Rafa O irmão Gabriel no toque E aí Fih Você tá bom Tudo bem Trocou o set de roda É Quem ganhar ganha o jogo de Qualquer jogo de roda Escolhe o dar né Aí sim Olha aí rapaziada Esse aí tá na ação Pode ser seu Chama aí Gol Papaléguas Olha essa aqui Vermelho Fênix Beleza Olha que bonita Parate Olha esse Santana É a dupla É a dupla É os Fênix É É a dupla dos Fênix Isso mesmo César espaçando Tudo bem Tudo bem Esse aqui é Fênix 1 ou Fênix 2 É acho que é 1 É 1 o que ano que é Esse é 8 e 9 8 e 9 Sensacional Parabéns hein A dupla dos Fênix Céutinha aí É rapaziada Olha isso Chama E até Volvo Olha que Volvo Diferenciada E aí man Bom dia Rapaz que Volvo Lindo hein Você tá maluco Parabéns você no carro Show Olha aí rapaziada Que Volvo Show de bola Olha rapaziada Esse Voyage hein Liso Liso de tudo Mais um golzão aqui Nas Orbital Que todo mundo gosta Olha aí Quadrada aqui hoje Rapaziada É mato É mato rapaziada E essa Samira aqui Linda demais né não E aí E aí Galdino Tudo bem Vai aí rapaziada E essa aqui hein E aí Humberto Você tá bom querido Mais uma vez Olha rapaziada Com sete novos de roda Olha como é que ficou linda Essa Saveiro Essa tá no canal já Olha esse aqui Monocromático Ainda mais linda Olha que Voyage maravilhoso Nas Snowflakes E esse aqui O Gol Copa Que a Vox não fez Esse aqui vai pro canal hein E aí Eric Beleza irmão Você tá bom filho Tranquilo Vamos curtir né Bora que bora Olha aí rapaziada Olha o Copa do Homem E esse aqui hein Gol G3 Nas exclusivas hein Bom dia Olha aí rapaziada Olha essa aqui Essa aqui Doi o coração de ver E aí meu Bom dia Bom dia Você tá bom Tranquilo Parabéns hein Ai rapaziada Chama nos quadradinhos Chama Chama E aí filho Bom dia Você tá bom Linda Linda Paratinha hein Top demais Olha aí rapaziada Fiz hein Que chama Que tá quadrada Queimada Tudo bem Gol bola Gol quadrado Tudo bem Tudo bem Olha isso Olha o G3 rapaziada E a menina Tá no toque hein Bom dia Ai rapaziada E aí Bom dia Bom dia Bom dia Você tá bom Bola Aí ó Sensacional hein Quadrada Queimado Rapaziada Então acompanha aí Quem não é inscrito Já se inscreva Louco dos Carros Em toda a rede social Olha isso rapaziada Olha aqui Paratiras Wolfsburg Bugando tudo O carro é liso De lado Parabéns Parabéns hein Que Paratinha Lindo hein Parabéns Olha aí rapaziada Que carro é esse Meu filho Que carro é esse Olha isso Olha que santanão Bonito também Sensacional Olha aí Olha mais uma aqui Os frisos azul Ficou diferenciado hein Top E aí vem Bom dia Logos também Show de bola Tudo bem Logos prata Olha aí Sensacional Apolo 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 GLS Olha que carro lindo Olha aí rapaziada Olha que Paraty bonita Chama E aí vem Bom dia Olha aí Essa aqui tá diferente hein Que é esse Que roda que é essa aqui Que era o que é 17 17 Aí rapaziada 17 também fica linda Não fica não Dá uma olhada Na receita aqui Uma altura top Olha o Fusca Do meu garoto aqui Bom dia Bom dia Você tá bonzinho Olha só Com roda de Mercedes Olha isso Olha só Pega Pega a cena aqui Dos carros Chama Olha só E aí Bom dia Bom dia Seja bem vindo aí Obrigado Valeu Tudo bem Olha Aí ó Chama E essa aqui É raridade hein Quanto family Tranquilo Você tá bom É nóis Tamo junto Vamos sim Olha aí rapaziada Chama na quanto E essa aqui César da quanto Pode parar essa quanto aí Você tá bonzinho Bem você Rapaziada Eu tô bem Joia Olha rapaziada Olha o quanto Desse garoto Que quanto maravilhoso Ó Que que é isso Valeu Fih Obrigado Chama olha E tem Monza Também na área Rapaziada Bom dia Beleza bom dia Você tá bom Tudo bem Que verde bonito hein É nóis Top Parabéns pelo carro hein Obrigado Ai rapaziada Aqui é de tudo É quadrada É fusca É Monza É diplomata Esqueça tudo É só vir Com original Rebaixado O que você tiver Na sua casa Você pode vir E esse GTS Aqui do Ricardo Não Esse aqui não É do Alex E aí Vi Tudo bem Bom dia Esse carro já tá no canal Rapaziada GTS Vermelho Daytona Pra quem não sabe Meu GTI vai ficar Dessa cor aqui Olha só o naipe Desse carro Esse cara tem a receita Olha só Olha que carro maravilhoso E esse aqui Só pela cara Já é brabo Tudo bem Vi Parabéns hein Olha aí Show de bola O Voyage E esse golzinho Aqui LS Parabéns Muito lindo O projeto Olha aí E esse Passat O que dizer De um Passat Amarelo Nas balinas Branca E aí Bom dia Você tá bom Aí rapaziada O que dizer De um Passat Amarelo Nas balinas Branca É espetacular Chama 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 Esse aqui Já tá no canal Esse aqui Eu não sei E aí Aurélia Bom dia Você tá bom Tá liso demais O golzinho Parabéns E esse homem E esse homem aqui E esse homem Tudo bem Rapaziada Já segue o homem Aqui Mutante Deteio O homem é bravo Nos carros Olha o GTI Do menino Olha isso GTI azul astral Daquela receita Que todo quadradeiro gosta Olha isso Que carro sensacional Parabéns Fernando E esse aqui E esse aqui Você tá bom Vem Bora Esse Santana Aqui é zero Do ano que vem Esqueça Olha aí rapaziada Na Summer 2 Ó Que carro maravilhoso Chama E esse aqui Segue lá rapaziada Quadradinho azul E aí Beleza Rodrigão Você tá bom Tranquilo Olha só Que carro bonito É rapaziada Tá tero Vem que tá tero E aí Bom dia Tá bom Eu tô bem Mais um Mais um Mais uma rodagem Olha aí rapaziada Esse aqui É G4 Ou é G5 Eu não sei Bom dia Tudo bem Olha o galzão Do menino Olha o Black Tá com a gente Olha só Essa surf Pega só A receita Bom dia Tudo bem Bem Tranquilo Aí filho A roda de suspensão É a receita perfeita Chama Na Saveiro Ó a G3 Aqui também Maravilhosa Bom dia Aí ó Tudo bem Olha essa surf Nas original Deu aquele leve Tapia na altura Né não E bora que bora Roda liso Não roda não Muito bom Beleza Jóia Ai rapaziada A summer do menino Sensacional né Summer não Surf Paraty Surf 95 Mais um golzão Tudo bem Bom dia Tranquilo Ai rapaziada Aqui todo mundo É bem vindo Todas as marcas Todos os modelos Esqueça tudo É só vir Menina cojeta Tá aí Jeta na cor Nos bancos Qual banco Que cor que é Caramelo Caramelo Olha lá Cujeta do menino É invocado Vem Olha aí E esse Voyage Vermelho Estilos Argentino Bom dia Bem Você tá bom Jóia Olha a receita Do garoto Aqui Das Orbital 18 Olha só Sensacional Olha a interna Do carro do garoto No padrãozinho Parabéns Tá lindo o projeto Olha aí Chama Tá pensando que acabou Toma essa pedrada Aqui Do Ricardo Da Mendels Bom dia Bom dia Você tá bom Suave Olha o gol Desse garoto Pra quem não sabe Já segue aqui Mendels Amortecedor Que o cara desenrola De suspensão É só chamar Beleza Olha só O GTS Do garoto Olha isso Olha esse Gol bola Também Gol bolinha Nas Tubular Sensacional E essa Summer aqui Receita Que todo Quadradeiro Gosta Bom dia Bem E ele fez Uns bancos Diferentes Olha a interna É caro Monocromático Marronzinho E o Dedé Garage Tá na área Também E aí Dedé Parceiro Bom dia Você tá bom Vamos que vamos Mais uma Mais um pra conta Quem não segue ainda Rapaziada Já segue aqui Dedé Garage Porque a garage Desse cara aqui É nóis É uma concessionária De quadrados Obrigado Tamo junto Já já nós Trata com a ideia Com certeza Olha lá rapaziada Starzinho Top O Bora Também Tá no evento Nas originais Deu só aquele tapinha Tudo bem Você tá bozinho Ai rapaziada É difícil de ver Bora vermelho Olha isso E esse aqui Rapaziada Que dizer Desse carro aqui Bom dia Tudo bem Tranquilo Rapaziada Olha esse Gol Olha esse Gol Vou dar até um 360 Pra você ver Olha isso Muito bem montado Pensa num carro bem montado E liso de lata É esse aqui E ó Adição lá Super Edition Chama E é tudo Olha só Jetão Maravilhoso Aqui todo mundo É bem vindo Tudo bem Jair Tranquilo Bora que bora Pra mais um Valeu Olha só O jetão do menino Rapaziada Olha esse Gol Copa Olha esse Gol Copa E é brabo Bom dia Você tá bom Rapaz Tá bonito o Copa Olha aí Rapaziada Bom Copa dele Nas Bananinhas 17 Ó É brabo demais Você tá maluco E aí Bom dia Você tá bom Bonajão verde Top Olha isso E esse aqui Você tá bom Tá aí nos Recaro E nas Coquinhas Jóia Olha a receita aí Aqui todo mundo É bem vindo Rapaziada Olha esse Gol Gol maravilhoso Tudo bem Jóia Olha aí Nas Aranha 17 Olha isso Chama Chama nos quadrados E aí fi Bom dia Bom dia Você tá bonzinho Tranquilo Olha esse aqui Nas Pingos d'água 14 A receita Perfeita também Pra você andar de boa Do dia a dia Se esquitar a cabeça E esse Golzinho aqui Hein Você tá bom Tranquilo Aí ó Olha que carro lindo E esse GTI E esse GTI aqui Rapaziada Tem quem aguenta Você tá bom Maninho Vamos lá Bom dia Olha isso Sensacional Ó o Golzinho original E esse aqui Esse aqui é conhecido Hein E esse Bom dia Paulino Você tá bom Tranquilo Ó o GTI do Paulino Rapaziada Segue lá GTI Turbão Ó o GTI Do cara É brabo Olha que GTI Top Olha esse GL Aqui rapaziada Quer ver Bom dia Tá bom Olha aí rapaziada Que GL Top Sensacional Tá de Siena Esse aqui Tá sempre com a gente Tá sempre com a gente Também E aí Bom dia Jóia Ai rapaziada Outro arculide Aí na área Marrom Sensacional Mais um E esse Goiage aqui E esse Goiage aqui Do meu cara Meu camarada Cássio Chegou Chegou Aqui é rodagem A receita Do cara Aqui Tá faltando Um real Breve Mais um real Mais um real Olha só como o carro do menino Tá baixo Ele quer baixar mais O chão é limite Pra esse cara Esse gol aqui Que coisa linda E aí Bom dia Bom dia Você tá bom Firme Olha aí rapaziada Que gol maravilhoso Sensacional Chama 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 Família Quadrados Oficial Quem não segue ainda Faz aquele favor Já segue Porque Quadrado aqui Bom dia Tudo bem E aí Fih Você tá bom Querido Na paz Na paz Graças a Deus Aí Todo mundo aqui É bem vindo Trouxe a família Tá com o carro dele Original hoje Todo mundo aqui É bem vindo E esse Passat aqui E esse Passat azul Meu filho Wolfsburg Edition Wolfsburg Edition De doc isso É Aí Isso é novidade pra mim Eu não conheço Mas olha a raridade Que o homem trouxe aqui O Passat Wolfsburg Edition Olha só rapaziada Sensacional né E é isso aí rapaziada Quem não é inscrito Faz aquele favor Já se inscreva Deixa aquele like Curta Comenta Compartilha aí Porque Vai ter muito conteúdo Aqui Beleza Ajuda aí A nós A crescer Esse canal E Tamo junto É nóis Valeu Grande abraço Fui